Vá e Vem Mas não, não vence em me enganar Eu conheço você, não tente me enrolar Mas quando a gente ama, a gente volta pra perder E tudo nessa vida é tão fácil de entender Eu sei, vou você tem meu pé a pamapá Você me ama, mas tem medo de falar, querida Eu sei, vou você tem meu pé a pamapá Você me ama, mas tem medo de falar, querida Vá e Vem, eu quero te mostrar É fácil de dizer, é fácil de falar Assim fica difícil de poder entender E tudo que eu faço é pra agradar você Mas não, não vence em me enganar Eu conheço você, não tente me enrolar Mas quando a gente ama, a gente volta pra perder E tudo nessa vida é tão fácil de entender Eu sei, vou você tem meu pé a pamapá Você me ama, mas tem medo de falar, querida Eu sei, vou você tem meu pé a pamapá Você me ama, mas tem medo de falar, querida Vai e Vem, eu quero te mostrar É fácil de dizer, é fácil de falar É fácil de dizer, é fácil de falar Dar-se de ofensa Eu sei, vou você tem meu pé a pamapá Você me ama, mas tem medo de falar, querida Eu sei, vou você tem meu pé a pamapá Você me ama, mas tem medo de falar, querida Eu sei, vou você tem meu pé a pamapá Você me ama, mas tem medo de falar, querida Eu sei, vou você tem meu pé a pamapá Você me ama, mas tem medo de falar, querida Eu sei, vou você tem meu pé a pamapá Eu sei, vou você tem meu pé a pamapá